As Rodas do Ónibus As Rodas do Ónibus As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam Saltam, saltam as pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, 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 toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Oi crianças, vamos conhecer alguns veículos de transporte hoje Toque o sino, alguém não está bem, chame a ambulância Toque o sino, alguém não está bem, nossa ambulância A ambulância pode salvar, a ambulância vai te ajudar A ambulância é rápida, uau, uau, uau Celeiro está pegando fogo, vamos chamar os bombeiros O celeiro está em chamas, lá vem os bombeiros O caminhão de bombeiros pode apagar chamas Ele vem pra resgatar e faz Olhe pro alto lá no céu, é um grande avião Olhe pro alto lá no céu, é um grande avião Um avião pode voar tão alto lá no céu Levando pessoas ele vem Zoom, zoom, zoom Pra cima e pra baixo e ao redor, lá vem o trem Com passageiros ele cruza campos e cidades O trem é grande, pode levar você pra qualquer cidade Dá até pra dormir lá dentro Pelos mares e amando a brisa o navio de cruzeiro navega Através das ondas por dias e dias o navio navega Navio pode cruzar os oceanos inteiros Pra passear ou trabalhar Splish, flash, flash! Olha na rua, ali está o ônibus escolar Todos os dias nós vamos pra escola de ônibus escolar Temos amigos no ônibus e vamos para a escola Depois nos deixa em casa Vroom, vroom, vroom! 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 Vamos andar de bicicleta! Vroom! 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 Vamos sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Use capacete Sim, eu vou E pedale Pedalar Está andando Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Está gostando Sim, estou Sim, estou É divertido É demais Está andando Sim, estou Sim, estou Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Vamos até as montanhas Vamos até as montanhas Vamos até as montanhas Estão Estamos dirigindo na estrada Estão dirigindo na estrada Estão dirigindo na estrada Estão dirigindo na estrada Indo para a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso reino Estão dirigindo na estrada Estão dirigindo na estrada Está indo para a casa do vovô Estão dirigindo na estrada O que é aquilo ali? Aonde? Lá no mar Está a lindicidade Estão dirigindo na estrada E dobra a casa do vovô Vamos nomear os objetos Vivemos ao nosso redor Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmãe dedo, irmãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Ei, antes de atravessar A rua ou qualquer lugar Olhe para a esquerda Olhe para a direita Espere o sinal abrir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho party Amarelo, cuidado No verde você pode ir No vermelho é party Amarelo, cuidado Vede, vá Vá! Quando encontrar uma luz amarela Não tente correr Só pare e espere Não tenha pressa Logo vai abrir E a luz verde vai brilhar Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Se alguém precisar Te ajuda Te ajuda pra atravessar Os guia então Com muito amor É tão bom fazer um favor Muito bom! Vermelho é party Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party Vou sentar perto da janela? Não, esse é o meu assento preferido! Por que não dividem um assento? Cada um fica só um pouco! Ok! Tá, é uma boa ideia! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade A buzina no ônibus faz pipi A buzina do ônibus faz pipi Pela cidade Os levadores no ônibus falam em switch, switch Switch, 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 switch Switch, switch, switch Os limpadores do ônibus fazem switch, switch Pela cidade Switch, 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 switch As crianças no ônibus sobram bolha, sobram bolha, sobram bolha As crianças no ônibus sobram bolha pela cidade Divertido! O motorista no ônibus diz... O motorista do ônibus diz... Pela cidade As rotas do ônibus giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram pela cidade Pela cidade, pela cidade Giram, giram, giram É! Farmies, olha só que legal o trator! As rotas do trator giram, 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 giram As rotas do trator giram, giram pela fazenda As rotas do trator fazemplof, plof, 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 plof As rodas do trator fazem plof, plof, plof Pela fazenda A pá do trator sempre cava, cava, cava Cava, 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 cava A pá do trator sempre cava, cava, cava Pela fazenda A chaminé do trator faz plof, 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 plof A chaminé do trator faz plof, plof, plof Pela fazenda A buzina do trator faz pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip A buzina do trator faz pip, pip, pip Pela fazenda Ei, formes, vamos conhecer o senhor sinaleiro Senhor sinaleiro Me diga o que fazer O que devo fazer? Quando devo ir? Quando devo ir? E quando devo ficar? Quando devo ficar? No sinal vermelho tem que parar No vermelho pare Senhor sinaleiro Senhor sinaleiro Me diga o que fazer? O que devo fazer? Quando devo ir? Quando devo ir? E quando devo ficar? Quando devo ficar? O sinal verde pode ir Pode ir Pode ir Sinal verde pode ir No verde você vai O sinal verde pode ir Pode ir Pode ir Sinal verde pode ir No verde você vai Senhor sinaleiro Senhor sinaleiro Me tinha o que fazer O que devo fazer? Quando devo ir? Quando devo ir? E quando devo ficar? Quando devo ficar? O sininho é amarelo, tome cuidado Tome cuidado no amarelo O amarelo vai mudar Tome cuidado no amarelo O sininho é amarelo, tome cuidado Tome cuidado no amarelo O amarelo vai mudar Tome cuidado no amarelo Obrigada, Senhor sinaleiro Isso ajudou demais Não é mesmo, Farms? Vejo vocês na próxima Tchau Oi, eu sou o Bob e o Trem Eu dirijo nos trilhos do trem Os passageiros podem se sentar dentro de mim E viajar para lugares distantes Eu também faço o transporte de mercadorias De um lugar para o outro Vamos então conhecer os outros modos de transporte Vejam, aí vem um carro Ei, Bob Eu vou sair para um piquenique Vejo você em breve, Bob Vejam, crianças É um carro da polícia O que você faz, Senhor Carro da Polícia? Policiais se sentam dentro de mim para pegar os ladrões Esse é um trabalho corajoso lutando contra a injustiça Onde você está indo, carro de bombeiros com tanta pressa? Há pessoas presas em um incêndio Eu estou indo para salvá-las com a ajuda dos bombeiros Vejam, está chegando uma ambulância Eu estou indo para transportar pessoas doentes e feridos para o hospital O que está fazendo, caminhão de lixo? Eu estou pegando o lixo Vejam só É o empilhadeira e o escavadora Oi, rapazes O que vocês estão fazendo? Oi, Bob Estou ajudando o empilhadeira movendo o obstáculo Oi, Bob Eu estou ajudando com a carga e com a descarga Bom trabalho, rapazes Vejo o helicóptero voando para longe Cadê os babes? Ei, Reboque O que você faz? Eu reboco os carros destruídos e danificados Espero que se tenham divertido Aprendendo os diferentes modos de transporte Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supreme Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supreme Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supreme De volta à estação no caminhão de bombeiros De volta à estação no caminhão de bombeiros Somos o Super Supreme Somos o Super Supreme Viva o Super Supreme As rodas do carro da polícia giram, 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 giram As rodas do carro da polícia giram pela cidade Olá, policial Olá, crianças Podemos ir junto? Claro, entrem As janelas do carro da polícia Vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo As janelas do carro da polícia Sobem e descem pela cidade Chamando todos os carros Chamando todos os carros Por favor, dirijam-se à esquina da rua Bigelby Temos uma emergência Fim de transmissão A sirene do carro da polícia Faz Uh, 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 uh A sirene do carro da polícia Faz Vão pela cidade Por favor, se apresse O motor do carro da polícia Faz Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O motor do carro da polícia Faz Vrum, vrum, vrum Pela cidade As luzes do carro da polícia Piscam Piscam E piscam Piscam E piscam As luzes do carro da polícia Piscam Pela cidade As rodas do carro da polícia giram, 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 giram As rodas do carro da polícia giram pela cidade Pela cidade, pela cidade Pela cidade Ei, antes de atravessar a rua ou qualquer lugar Olhe para a esquerda, olhe para a direita Espere o sinal abrir No vermelho é party, amarelo é cuidado No vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho é party, amarelo cuidado No vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho é party, amarelo cuidado Quando encontrar uma luz amarela Não tente correr, só pare e espere Não tenha pressa, logo vai abrir E a luz verde vai brilhar No vermelho é party, amarelo é cuidado No vermelho é cuidado No verde você pode ir No vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Ótimo trabalho, muito bom Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Aqui estou, aqui estou Aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Vamos jogar um jogo? Eu espio com meu olho pequeno, ao que começa com M U, U, eu sei, o macaco! Está certo! O macaco no ônibus é tagarela, tagarela, tagarela O macaco no ônibus vai tagarelando pela cidade Ok, minha vez! Eu espio com meu olho pequeno, algo que começa com C em inglês Oh, eu sei, é um gato, cat! Isso mesmo! Uhul! Uhul! O gato no ônibus, mia, 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 mia O gato no ônibus, mia, 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 pela cidade Aqui está outro! Eu espio com meu olho pequeno, algo que começa com L Vamos ver! Ah, eu sei! Ah, eu sei! É um leão! Isso mesmo! Acertou! É o nosso amigo, o leão! O leão no ônibus, rouge, 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 rouge O leão no ônibus, rouge, rouge, pela cidade Os animais no ônibus vão de alegria, de alegria, de alegria, de alegria Os animais no ônibus vão de alegria, pela cidade As rodas no ônibus giram, 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 giram As rodas no ônibus giram, giram, pela cidade As rodas no caminhão de bombeiros giram, 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 giram As rodas no caminhão de bombeiros giram, pela cidade Ei! Vamos jogar um jogo? Eu ouço com meu pequeno ouvido, algo que soa como Eu também ouço! É... Uou, uou, uou! Vamos cantar! A sirene no caminhão de bombeiros vai esburru Uou, uou, uou! A sirene no caminhão de bombeiros faz Uou, uou, pela cidade Eu ouço com meu pequeno ouvido, algo que soa como É splash, splash, splash! Uou, uou! A mangueira do caminhão de bombeiros faz splash, 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 splash! A mangueira do caminhão de bombeiros faz splash pela cidade Agora eu ouço com meu pequeno ouvido, algo que soa como Ah, é swish, swish, swish! Os limpadores do caminhão de bombeiros fazem swish, 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 swish Os limpadores do caminhão de bombeiros fazem swish pela cidade O bombeiro no caminhão de bombeiros O bombeiro no caminhão de bombeiros Giram pela cidade Isso foi muito divertido! Sim, com certeza! Obrigada, senhor bombeiro! Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia ia oh Era mumu para cá, mumu para lá Era mumu em todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh E nesse sítio tinha um porco, ia ia oh Era oink oink para cá, oink oink para lá Era oink oink em todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh E nesse sítio tinha um cavalo, ia ia oh Era ney ney para cá, ney ney para lá Era ney ney em todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh E nesse sítio tinha uma galinha, ia ia oh Era oink oink para cá, oink oink para lá Era oink oink em todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia ia oh Oink 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 o Tchau, tchau